Bom dia, Ibiraceiras e bom dia, Ibiraceiros! No Ibiravós de hoje, nós vamos falar sobre resgate de fauna. Roda a vinheta! Para falar sobre o assunto de hoje do Ibiravós, estamos nós, o Felipe Simões, também conhecido como Jala. Oi, gente! O Enrico Tosto, também conhecido como Kilt. Olá, gente! Tudo bem com vocês? E eu, Davi Bogdansky, também conhecido como Nemo. E nós estamos também com o ilustríssimo convidado, o biólogo Alan Clé Porto. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui, então, para falar sobre esse tema, né? E resgate de fauna, na verdade, pode ter vários significados diferentes. Existe um resgate mais comum, que envolve também nós, biólogos, outros profissionais da área, que é associado a grandes empreendimentos, né? Com obras de engenharia, por exemplo. Quando você vai ter a expansão de uma estrada, ou então a construção de um edifício, e você precisa tirar a fauna silvestre da região. Então, pode haver o manejo de fauna, né? A captura e a soltura em outra região. Também pode ocorrer o afugentamento, né? Esses dois trabalhos são trabalhos feitos por biólogos, veterinários e outros profissionais da área. E existe também uma outra situação, que são as emergências. Às vezes não existe um certo planejamento e, de repente, você precisa tirar vários animais da região. Seja por uma questão de uma doença que está se alastrando, seja pela questão de um desastre ambiental, como foi o caso de Mariana, de Brumadinho. E, mais recentemente, é o caso do Pantanal, em que o Alan estava trabalhando. E que eu acho que você vai ter algumas histórias para trazer para a gente aqui, né? Sobre o Pantanal, Alan. Você pode explicar um pouco para a gente como é que é a sua trajetória nessa área de resgate de fauna, de soltura? E como é que foi lá no Pantanal? Bom, eu comecei na área ambiental já desde jovem. Sempre tive uma facilidade muito grande com o manejo de fauna, né? E isso é essencial no trabalho de resgate. Ele é um tipo de trabalho que exige muito do seu físico. E também do seu psicológico. Como você citou antes, existem situações diferentes de resgate. Uma delas é o resgate por consultoria, né? Que, normalmente, existe toda uma estrutura que as instituições, né? Elas te dão para você poder exercer esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu trabalhei em Itapoá, em Santa Catarina, pelo projeto Lontra. Era uma obra de expansão do porto. Eles estavam aí desmatando uma área de 300 mil metros quadrados. E eu ficava lá, fazendo afugentamento de fauna, resgatando os animais que apareciam dentro do empreendimento. Então, esse tipo de trabalho é o trabalho que é mais controlado. Esse é um dos tipos de manejo, de resgate de fauna. E ocorreu recentemente, como você citou também, né? O resgate de fauna no Pantanal. E eu fui pelo projeto Gaola Aberta. O Gaola Aberta é uma ONG que trabalha com soltura, monitoramento de animais. Eles têm uma área de soltura em cerquilho. E eles fazem soltura dos bichos lá. E surgiu essa oportunidade de irmos lá no Pantanal através de uma vaquinha. A gente se reuniu e decidiu que tínhamos competência para poder ir nesse resgate. Então, fomos. O resgate do Pantanal tem uma divergência muito grande com o de pastoria. Porque não existe um planejamento. É algo espontâneo. Quando chegamos no ambiente, é um ambiente totalmente hostil. É um ambiente que a logística era muito difícil. Por mais que a equipe tivesse capacidade de trabalho, existem muitos problemas ali na região. É uma situação que você tem que ter muito preparo. Físico, principalmente. E o psicológico também. Porque você sabe que muitas vezes você não vai conseguir fazer o resgate do bicho. Os animais morrem. Você vê os bichos correndo no meio do fogo. E muita gente entrou em contato com o pessoal do Gaiola Aberta, querendo fazer voluntariado. Fazer todo esse tipo de trabalho. Querer ajudar nessa situação. Por mais que a gente saiba que as pessoas têm vontade de ajudar, isso não basta. Por conta da dificuldade de trabalho que o Pantanal nos deu dessa última vez. Pelo que você estava contando, a própria logística, só para chegar no local, já foi super complicada. Porque o Pantanal já é mais difícil de ser estudada normalmente, com aquelas regiões alagadas. Não tem muitas trilhas na região. É super difícil. O acesso geralmente é tudo lá por barco, pelos rios. Sim, sim. Exatamente. A mobilidade lá é muito difícil. Eu cheguei em Corumbá, que é a última cidade do Brasil, com a divisa na Bolívia. E de lá, para chegar nos principais focos de incêndio, são sete horas de barco. E é um barco de 40 cavalos. Então, assim, são sete horas subindo embaixo de sol, fumaça para tudo que o hotel é lago. Porque se chama dos dois lados do rio. Tudo lá é muito difícil. É um lugar muito inacessível. Nós não tínhamos um barco específico para resgaste de fauna. A gente dividiu os barcos com os bombeiros e com os militares que estavam ali. E isso acabou também impedindo um pouco o nosso trabalho. Nós subimos a Serra do Amolar num barquinho pequeno, como havia falado, numa equipe de três pessoas. Nós esvaziamos nossas mochilas, tiramos nossas roupas, tiramos tudo e colocamos medicamento e alimentação para a gente. Porque no barco também não cabia muita coisa. Não tinha como subir muito pesado, porque o barquinho não aguenta. Eles chamam de voadeira, esses barquinhos bem compridos. Também, além de todo esse problema de mobilidade, existe aquele problema que é o mais burocrático também. É um tipo de autorização espontânea também, que a Secretaria do Meio Ambiente de lá fornece, que é em caso de desastre natural, resgate de fauna. E isso também levou um certo tempo. Isso dificultou um pouco para a gente. Levou três a quatro dias. Por conta dessa autorização, também tivemos problemas de alojamento. A gente chegou lá para ficar numa base do ICMBio, mas como a gente não estava com a autorização nas mãos, a gente não conseguiu se alujar junto com o ICMBio. Então, tivemos que ir para uma comunidade ribeirinha. Ficamos lá com eles um tempo. Interessante, porque a gente fala de resgate de fauna, como o principal foco aqui do podcast. Mas as pessoas que vivem lá também estavam sofrendo muito com isso. Os animais que sobreviveram à situação, que por sinal estão sobrevivendo até hoje, porque o Pantanal não parou o fogo, eles se alimentavam na horta das pessoas. Então, as pessoas estavam dividindo a alimentação delas com os animais. Uma coisa que você comentou, a questão de muitos animais estar ouvindo o som deles no meio do fogo e muitas vezes não dá para fazer nada. Durante todo o percurso, todo o caminho que vocês fizeram, que grupos de animais foram os mais prejudicados nesses incêndios? Os principais grupos que foram afetados são os animais menores, vamos dizer de uma forma grosseira. São pequenos mamíferos, répteis e aves também, porque elas sufocam com a fumaça. Muitas aves acabavam caindo voando. Você via elas voando e elas caíam por conta da inalação da fumaça. Sobre pequenos mamíferos, a gente fez uma contagem básica. Acho que no primeiro dia, a gente chegou a achar cerca de 12 a 15 numa pequena área. Pequenos mamíferos, tritatus queimados, camundongos nativos, ratinhos nativos do Brasil. Outro grupo também que sofreu muito foram serpentes. Isso, foram centenas. Porque a cada dois passos que você dava no meio das cinzas, você achava uma serpente torrada. Foi bem impressionante, de ver a variedade de excesses que habitam num local só. E, meu, são animais que se locomovem muito devagar também. Então o fogo acabou consumindo isso. Eu acho que é interessante a gente falar também, o Pantanal é super importante nessa questão também de sustentar tanta biodiversidade. É meio triste, eu fico imaginando como deve ter sido uma visão horrível ver tanto bicho morto assim. Mas acho que a gente não pode deixar essa imagem passar sem falar também da importância do Pantanal de pé para esses bichos. As partes que ainda não pegaram fogo, as partes que vão se recuperar, enfim. O Pantanal é considerado patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco. Isso porque nesse bioma a gente tem 3 mil espécies e meias de planta, 325 espécies de peixe, 53 espécies de anfíbio, 98 espécies de répteis e para aves são 656 espécies. Mamíferos são quase 160, se eu não me engano. Então é realmente uma região mega diversa. Ele está numa região ali que encontra vários biomas diferentes. Então a gente tem Cerrado, Mata Atlântica, algumas regiões que já estão perto da floresta amazônica. E acho que tudo isso mostra como o Pantanal é importante no quesito de conservação da natureza. E não só a questão da biodiversidade em si, mas o Pantanal, por ser a maior planície alagável do mundo, ele apresenta um grande potencial hidrológico. O que significa isso? Significa que é uma área que não só abastece as cidades, aproximadamente 3 milhões de pessoas habitam a região do complexo do Pantanal, então também tem importância como reservatório de água, que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. Alain, uma coisa que você tinha comentado, voltando um pouco na parte que você estava falando dos animais, infelizmente que você encontrou queimado, e como é que você faz para fazer um manejo de animais que estão assustados, tanto na questão da segurança do animal quanto a segurança do profissional. Muitas vezes eu imagino que você se deparar com algum felino selvagem assustado, queimado. Como que acontece esse tipo de maneiras? O tipo de equipamentos, de precauções que vocês têm, e como garantir uma área de soltura com recursos que ainda não foram destruídos? Então, Henrico, o manejo dos animais depende de algumas variáveis. Depende do tamanho do animal, depende do estado que o animal está. Por exemplo, o estado de saúde. Nós resgatamos uma capivara que simplesmente estava desmaiada, estava com as patas queimadas. Então, o que a gente fez? Jogou um pano na cabeça dela, pegamos ela no colo, levamos até a base para a gente tentar recuperá-la. Infelizmente, ela viu a rota. Agora, animais que são menores, que são de fácil captura, é contenção com EPI simples. Dependendo da situação, não dá para usar EPI também, porque tem regiões ali que existem muitos galhos secos, e a brenha do ambiente ali, aquele amontoado de galhos, dificulta o uso de pulsar, por exemplo. Você vai usar o pulsar, enrosca tudo, rasga o pulsar. Então, certos animais, contenção física de verdade, cabão mesmo. Gambarra, aves galináceas, por exemplo, mutu de penacho, esses animais assim, a contenção é braçal. Bom, desculpa interromper, Alan, só para deixar claro aqui, para quem não é da área, o pulsar, que você citou, é um equipamento que a gente usa para fazer a captura de animais menores. Ele é um bastão com uma rede na ponta, e quem assistia desenho animado, quem conhece o Bob Esponja, sabe muito bem do que a gente está falando, que é aquela rede que ele usava para caçar água-viva nos desenhos. Desculpa interromper, só para garantir que está todo mundo aqui entendendo. É, maravilha, maravilha. Como eu havia dito, depende do estado do animal. Por exemplo, resgataram uma anta, mas tiveram que dar um sedativo no bicho. Pegaram aquela arminha de um sedativo, e sedaram ela, e conseguiram fazer manejo de helicóptero, e tudo mais. Igual as onças também. As onças são animais que são difíceis de manejo, e nessas situações de resgate, é sedativo. Tiro com o sedativo para tranquilizar os animais e poder fazer manejo de uma forma segura. Não só as onças, mas também são só aranas, antas, que são animais de grande porte, que podem oferecer um risco alto para a gente, e para eles também pela questão do estresse. E, Henrico, você tinha falado sobre as solturas, as áreas de soltura, é isso mesmo? Bom, então, aula, é isso mesmo. Como que rola esse tipo de planejamento das áreas de soltura, considerando que está tendo focos em vários lugares ao mesmo tempo? Como garantir que uma área que o animal vai ser solto, ela não vai ser logo menos queimada, digamos assim? É, então, o planejamento também é um pouco impreciso, Henrico, por conta de diversas situações. Primeiro é o vento. A gente não sabe direito quando o vento vira e consegue carregar o fogo para tal região. Então, fica um pouco obscura esse tipo de algumas solturas. Mas as principais solturas, que são animais menores, que são semi-aquáticos, principalmente, como serpentes, capivara e jacarés, elas são feitas em locais próximos à água, em lagoas. Na verdade, não nesse caso lagoas, porque muitas acabaram checando, mas foram feitas em beira de rio mesmo. Agora, animais grandes, a soltura tem que ser num local por onde já tenha passado o fogo. E a gente faz um suporte alimentar, né? Nós, do Guairo Laberta, junto a um outro grupo de pessoas, Rotas Verdes Brasil, se eu não me engano, o nome deles, distribuímos pela região 11 toneladas de frutas para poder dar esse suporte para os animais, para os que vão ser soltos e para os que estão sobrevivendo. Tivemos resultados muito positivos sobre isso. Tenho fotos e fotos de animais se alimentando. E também tem uma questão muito interessante. Lá existem algumas espécies de palmeiras, de palmito. E o fogo, ele queima a casca do palmito. Só que nós observamos, em alguns dias, e vimos que os animais estavam conseguindo retirar o palmito de dentro dessas palmeiras. Principalmente o macaco prego, que é um bicho bem esperto. Então, Alan, uma coisa que também me impressiona muito, né, dessa história que você contou, por você estarem indo, né? Você falou que foi meio por conta, a ONG de vocês fez uma vaquinha, né, para ir lá participar do resgate de fauna do Pantanal. Você comentou até que, em alguns momentos, vocês tiveram, dividiram barco com bombeiro, com outros funcionários de serviço público. E como é que funciona a integração das ONGs, dessas pessoas, que como você, esses biólogos, que estão indo por conta própria, com os serviços públicos que estavam sendo mandados lá? Vocês têm coordenação? Como é que é? Bom, né, como eu falei no começo, nós saímos através de uma vaquinha de forma autônoma, através de uma instituição, uma ONG. Eles têm CNPJ, eles têm toda a parte legal sobre o meio ambiente. E quando nós estávamos lá, já foi pedido uma autorização para poder fazer esse tipo de manejo para o órgão lá do meio ambiente em Campo Grande, que é o Imaçu. Nós chegamos lá, conversamos com o pessoal do Imaçu e eles cederam essa oportunidade para a gente e fomos até Corumbá. Lá em Corumbá, como a logística é muito difícil, tudo por barco, a primeiro momento nós tivemos que pagar um barco para subir o rio. Nessa região, existe um instituto, que é o Instituto Homem Pantaneiro, que eles cuidam da parte ambiental da Serra da Molar. Tem o veterinário, que faz mestrado com o mapeamento de onças, dois biólogos ali que trabalham com monitoramento em transecto e fazem contagem desses animais. A recepção foi bem tranquila, nós tivemos boas relações com o pessoal lá, não tivemos muitos problemas, além desse problema logístico. Comunidades ribeirinhas, elas entravam em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente entrava em contato com a gente, avisando, ó, aqui na nossa comunidade tem o Uriço do Cacheiro machucado. Avisavam a gente, a gente ia lá, buscava o bicho, fazia o tratamento do bicho e soltava numa região próxima ali, né? Muito interessante isso que você falou, Alan. E eu tinha também pra você uma outra pergunta. Depois de você ter tido essa sua experiência de ir lá no Pantanal por conta, né, com a ONG, ainda mais considerando que o Pantanal tem mais ou menos uns 210 mil quilômetros quadrados, você sente que existe uma necessidade maior de ter mais biólogos trabalhando naquela área? Tipo, depois de você ter passado por tudo que você passou, você diria que ainda existe uma necessidade de ter mais biólogos veterinários em projetos parecidos, vindo por conta, vindo como for? Cara, com certeza, com certeza. Assim, nossa equipe estava restrita a quatro biólogos e dois veterinários pra cobrir uma área da Serra do Amolar gigantesca. É o tipo de trabalho que precisa de profissionais da biologia e da veterinária pra estar trabalhando lá. Eu chutaria por baixo pelo menos uns 100 biólogos, uns 100 veterinários pra começar, porque a área é muito grande, é muito hostil, é muita sobrecarga de trabalho. É você acordar às 5 horas da manhã com medo do incêndio, pegar a base do que estava lá e fazer monitoramento embaixo de sol. é muito desgastante, muito. Pra quatro, pra seis pessoas, na verdade, fazerem, eu acho que deveria sim ter uma demanda maior de biólogos e veterinários que tenham pelo menos um básico de experiência com manejo de fauna, que possa auxiliar de alguma forma, porque precisa de gente, com certeza. Isso é sem dúvida. Eu vou emendar a pergunta aqui e se você que está ouvindo esse episódio souber mais informações sobre isso, comenta aqui pra gente também que eu acho que é uma coisa super importante de ser divulgado, que é a questão de como articular pra mobilizar vários profissionais da área capacitados nessas situações de emergência. Então, por exemplo, o Pantanal foi um caso, os incêndios na Amazônia foram outros, a questão lá da avalanche de lama em Mariana foi um susto gigante, muito rápido também. Existe algum órgão central, alguma entidade que organize e coordene pra convocar pessoas pra essas situações? Então, assim, que tenha um cadastro de ONGs com profissionais capacitados pra esse tipo de trabalho e que eles são rapidamente ativados, que os recursos são rapidamente distribuídos, ou é meio que cada ONG por conta própria? Sim, sim, é exatamente isso, né? É cada ONG por conta própria. Infelizmente, não existe nada, nenhum sistema único que resgate de fauna no Brasil, um aplicativo, um órgão responsável por isso, que integre biólogos, né? Que, por sinal, seria muito interessante se houvesse pra esse tipo de trabalho, porque esses tipos de acidentes acontecem, né? Eu imagino que tem várias situações diferentes acontecendo, né? Nesse tipo de queimada. Então, muitas notícias saíram, né? De muitos animais que eles acabaram indo pra áreas urbanas, né? Fugindo do fogo. Ou mesmo indo pra áreas rurais, mas dentro da propriedade de muita gente. Tem muito, eu acho isso, das pessoas quererem ajudar os animais, vendo um animal machucado e tudo mais. e muitas vezes eu acho que acontece das pessoas elas não estarem conscientes de que são animais selvagens, que eles podem se sentir assustados e que o manejo errado pode machucar tanto a pessoa quanto o animal. Então, qual seria a recomendação pras pessoas vão encontrar um animal no estado desse, machucado e tudo mais? Bom, Henrico, isso é uma pergunta muito interessante. Quando eu tava lá no Pantanal, eu gravei uma entrevista falando sobre isso, exatamente sobre isso, porque muitas pessoas, elas estavam querendo pegar os animais e levar pra casa, cuidar, como se fosse cachorro e gato. E estavam jogando alimentação próximo a estradas, né? Então, assim, o que eu falei nessa entrevista foi o seguinte, pras pessoas não chegarem perto dos animais silvestres. Não cheguem perto. Viu um animal machucado? Entre em contato com a polícia ambiental. Entre em contato com os setas, se bem que lá em Corubá não tem setas, né? No Campo Grande. Mas, principalmente... entrar em contato com o órgão ambiental responsável pelo respeito daqueles bichos. Por quê? A pessoa pode se machucar, são animais selvagens. Ah, é um periquitinho rico, mas se ele grudasse o dedo, ele arranca um pedaço. Eu orientei dessa forma, né? Muitas pessoas lá orientam, porque os animais estavam em quadrinho na cidade, sim. Encontramos cervo no meio da avenida, cervo do Pantanal. A orientação sempre vai ser essa, né? Não mexam com animais silvestres. Ah, mas eu quero alimentar um animal. Eu quero poder ajudar de alguma forma. Ótimo. Pega frutas e leve no local longe de estradas. Porque o pessoal estava soltando frutas próximas às estradas, os animais estavam indo e acabavam sendo atropelados. Então, é isso. Não alimentem animais silvestres. Não façam manejo de animais silvestres. Isso é muito importante, né? Sempre chamar o órgão ou a instituição que tenha capacidade de fazer manejo deles. Bom, Alan, então a gente está chegando agora no fechamento desse episódio do Ibiravoz. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, você ter tomado o quadro de participar, falar da sua experiência com o Resgate de Fauna. E fica aberto aí para você, para deixar o seu contato, as suas redes sociais, deixar um contato do Projeto Gaiola Aberta. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês do Ibiravoz. E eu fiquei muito feliz de participar e poder compartilhar essa experiência com vocês. O podcast aqui é muito importante para a divulgação científica. Espero que atinja milhares de pessoas. Bom, as nossas redes sociais e o Instagram, que é o principal hoje em dia, que é arroba Projeto Gaiola Aberta. E tem o meu pessoal, para quem quiser ser meu amigo, é arroba Alan Clem. Bom, e para vocês que gostaram desse episódio do Ibiravoz, divulguem esse podcast com todos que vocês acham que se interessar. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar para a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É Grupo Ibirassu. Temos também a série de vídeos no YouTube sobre espécies brasileiras ameaçadas. E se inscrevam no Ibiravoz, para não perder os próximos episódios.